Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, Canil, R-O-M-B-K Galera, hoje a gente vai estar recebendo a visita do nosso amigo Alessandro E o Henrique, seu irmão, né? Vem aí conhecer o Canil E a gente vai aproveitar, vai passar lá na casa do André também E vamos ver o Mike Tyson, pra ver como é que tá o Mike Tyson, né? O Mike Tyson é esse que já teve uma produção dele aqui com a Tena e a Toque E os filhotes estão bem irados, bem bacanas Então, acompanha o vídeo aí, vem com a gente Porque aqui, a pegada é louca Aperta o play, vem que vem Só que, antes disso Roda a fieta! Galera, tamo aí com os amigos aí Tá o Alessandro, o André Lousado e o parceiro aqui Henrique Vemos aí na casa do André aí ver o Mike Tyson Olha que pancada mesmo Aí, vai lá pro evento, não vai André? Vai Vai pro evento, quando chegar lá em casa, vou mostrar o filho dele Que antes a gente chamava de Belo, agora é Dragon's Dragon's Pit Cat É, ó a máquina, eu falo pra galera É porque cachorro não condiz com a realidade Olhando o vídeo aqui, você não vai ver o quanto o cachorro é grande Agora eu vou perguntar pra galera aí, Alessandro Fala pra mim, o cachorro é grande? É, não, é dinossauro Hã? É, 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 é É, é dinossauro isso aí Aí, ó Muito forte Show é a máquina, meu Eu tenho certeza que se for pro evento aí, vai começar a trazer coisa pra casa Começar a trazer uma premiação aí Moleque é bonito E ele vai na Honda A Honda é essa aqui, essazinha aqui que eu vou botar do lado esquerdo aqui, ó Viu? Então, vai dar uma pedrada, porque a Honda é uma balizona, né? Grossa Bonita Tamanho da cabeça dele é o tamanho da cabeça do dono Olha lá Metade da cabeça do cachorro Bicho gigante Falei? Ó, tá aí, ó Vai vir mais uma cruz aí, pancada Né? Mike Tyson Ronda E vem que vem Ah, galera, só uma coisa muito importante aí Vem com a gente Que aqui, a pegada é louca Beto, play Vem que vem Muito forte, né? Parabéns, pai Falei pra tu? Olha, eu vou te falar que a produção do Mike aí E os filhotes dele eu tenho visto aí Sei não, hein? O pai Tá produzindo filhotes que talvez vai ficar maior do que ele Não vai não, André? Filhotes dele vai ficar pancada, meu irmão Tem que ver os filhotes dele Cruzou com a tena lá e com a toque Porra, tem que ver os filhotes Eu vou ver se eu consigo as fotos dos bichos Vou colocando aqui do lado esquerdo É porque é difícil lembrar o nome Olha o cara aí Tenta botar a mão por baixo do peito dele Aí, aí É Agora sim Olha aí, a granga não é, mano? É É, meu irmão Olha aí Ó, galera, vou dar uma pausada aqui Vai ficar com ele no colo, mano? 50 e poucos quilos, pô Tá doido? E aí, manso? Temperamento O importante é isso, galera Não adianta você ter um cachorrão que é brabo Que a pessoa não consegue ir na tua casa, meu irmão Tá doido Olha aí Puta que pariu Adestrou legal, meu irmão Quero ver lá no evento Dá aquela corridinha Vamos dar aquela treinada, galera Vai lá, dá uma corridinha aí, irmão Bota aquela Aquela corridinha de lado que bota no evento Vamos ver Vai, 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 vai Trazerona, né, mano? Trazer É Não, não vai ser difícil, não, André Você vai andar com ele Só vai ter que descentralizar o foco dele nos outros cachorros É Ele vai ficar meio, né? Ele fica tranquilo, já foi, já Aí Chega lá e... Você é louco, cachorro Quer ter um cachorro desse aí, ó Só procurar a gente Vai ter aí agora mais uma remessa Honda Mike Tyson Pai dele é Mossad com a Muriá Pra quem não sabe, o Mike, galera É um F1, né? Foi a cruz aí do Mossad O Guardião Norão com a Muriá Sushini, não sei o que Que eu acho que é lá da Beatriz, né? Como é que você é? Porra, dói Sensacional, cara Tá doido Tá vendo aí, ó? Olha a costura Vamos botar uma agora pra capa Pra capa agora, hein, Mike Pra capa agora, mano Abre um pouco a pata dele, né? Porra, tá com a pata fechada Tá com o peito bonito pra caramba Pata fechada É isso, meu É isso aí, ó Mike Foi Vai virar capa Galera, vou dar uma pausa aqui Pra gente curtir um pouco aqui o dog Acabei de sair aqui agora Do canil do Fernando R.O Espaço fantástico dele Os cachorros são muito maiores Do que no vídeo E ainda ganhei uma caneca Do canil R.O Aí, ó Baixa a caneca Vira a caneca pra galera Deixa eu pegar aqui Vira aí pra galera É o meu presente Aí, galera, ó É só pedrada A pegada é louca E agora eu tô indo embora Aí, tá com o Belo aí, ó Antes era o Belo Agora é o Dragon Filho lá do Mike Tá, só vamos botar no chão não Pra não dar briga Ali, ó Quem tá esperando já pra Pra jantar um ou outro Olha ele aí, ó Agora é o Dragon Olha o meu carro aí, caramba Vem Se botar na via, meus dois Começando Então o moleque aí, ó Dragon Como é que tá esse troca? O cachorro já tá com a serneira Bem alta E vai ficar bonito Tá só na ração, né, André? Só na ração Só na ração Quatro meses Pra quatro meses ele tá grandão Muita pele Ele vai crescer muito Tá na fase feia Você vai ver quando esse cachorro Fizer um ano pra frente Porra Você tira pelo pai, né Acabamos de ver o pai aí Ele ficou bem na pegada De pitzão mesmo Vai até que é filho do cima Né? É, né Acho que a característica parece É, os filhos do cima Que é assim Quando faz um ano, meu irmão Aí a cabeça estoura Bebezão mesmo Calma, moleque Vem Esse aí ficou internado E o cara quase morreu Desculpa o palavrão aí, galera Quase morreu Ficou internado Diarré, vomitando E aí depois voltou Ficou bonito Essa cor aí é lilac, né? É Tri 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 Vou dar uma paradinha aqui Vai beber água? Vou mostrar pra vocês a evolução Da turminha do barulho Acredito que só tenha Dois machinhas disponíveis Dois a três Se é que eu tenho isso tudo Tenho que fazer minhas contas Mas acho que é só dois Porque um vai lá pro sorteio Então é isso Estou mostrando a evolução pra vocês Na história Como está isso aqui Crescendo muito A ratinha está começando a crescer A ratinha, vai no embalo A gente apelidou ela de Simone Porque eu não sei Mas tudo bem É tentada Então tá Vamos pular a tela aí E aqui nós estamos com a nossa holandesa Vem A nossa boneca Aí a holandesa aí E vamos pro palco Vai levar ali umas pancadas Você me dá muita modomia Pra essa galera aí Pra essa turminha Vamos ver nossos filhotinhos Nossos bebês Olha que bom Aí Olha isso aí Se a produção é E a produção é o Zébio É local É A Diana E a Trinity Então é isso Tá aí A rondinha tá aqui A namorada lá Do Mike Tyson E é isso O vídeo de hoje era esse É um vídeozinho bem curtinho Tá a turminha do barulho todo aí A Jennifer tá bem perto de Paris Viu? Olha lá Faltam uns 15 dias ainda A barriga tá crescendo Vamos que vamos Que rapaz é morta Vê com a gente O vídeo de hoje é esse galera Não tem mais nada a mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos E ó Tamo junto Então galera Se gostaram do vídeo Já vai chegando de Combe Um like Se inscreve no canal Ativa todas as notificações Pra receber todos os vídeos Ah E se puder também Compartilha Até o próximo vídeo E ó No Ju